Por acaso você já deixou de fazer alguma coisa na vida pelo simples fato de acreditar que não seria capaz? Se a tua resposta for sim, toma cuidado, porque você pode estar sendo sabotado pelas suas crenças limitantes, que é uma espécie de voz interior que vive te dizendo que você não é capaz de fazer alguma coisa específica. Pessoas que alimentam suas crenças limitantes tendem a assumir um discurso destrutivo, dizendo que elas têm ou que elas são alguma coisa. É comum pegar essas pessoas fazendo afirmações do tipo eu sou depressivo, eu tenho ansiedade, eu não sou capaz, e por aí vai. Como resultado dessas afirmações contínuas, essas pessoas acabam criando uma conexão com uma realidade que não tem nada de real. O fato de você estar passando por um momento instável na tua vida não quer dizer que aquilo tem que ser assim para sempre. Alimentar esse tipo de pensamento pode ser determinante para o teu futuro. Eles fazem com que você se conforme com a tua condição, e realmente acredite que teu destino é viver infeliz, eliminando completamente qualquer chance de reação. Não se vitimize, não pense que todo mundo está contra você. Não se enxergue como um ser imutável. Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você vai estar certo. Se precisar de ajuda para mudar tudo o que te incomoda, faz contato comigo que a gente conversa. Abraço.